Bom dia, muito tarde e eu estou contento aqui na Prensas Casino e fazendo o launch de um vega novo, inventado aqui na Corsol, que é aqui na Corsol, e de maneira aqui nós fazer a apresentação da vega publicamente, que nós fazer o launch de aplicar. Eu vou falar com o nome da Prensas Casino, que é o nome da Prensas Casino, que deve ter algumas palavras com o nome da Prensas Casino para fazer a apresentação de vega novo aqui na Corsol. Prensas, Prensas? Obrigado, Lucio. Hoje é um dia muito emocionante para Corsol. Este é o lançamento de um novo jogo de Corsol, que nunca foi lançado em qualquer lugar na da Prensas Casino. É um novo jogo, e eu tenho os inventos comigo. Vou apresentar-me a você, Ramon Hardless. Tensas Casano. Agora, os dois meninos vêm este jogo, que desenvolveu este jogo, mas foi o pai de Ramon, 40 anos atrás, que desenvolveu este jogo como um entertainment para os filhos. Os dois meninos foram lançados por dois anos, e eles foram lançados como um jogo de casinos. Eu tenho estado em casinos por 35 anos, e eu nunca vi um jogo tão bom como este. Então, nós somos orgulhosos e privilégiosos de lançar este jogo no Prensas Casino. Nós também vamos ter o nosso outro Casino Corsol Casino, no Hilton. Música 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 Você tem 52 cartas, mas nós jogamos esse jogo sem aces, kings e 7. E cada cartão tem seu valor. O idade do jogo é que você põe dois dicas para ganhar seu valor na cartão. Cada jogador tem cinco cartões. A cada jogador tem cinco cartões. E essas cartões vão te dar o que é o que é a polícia de polícia. Se você tem duas queens e duas tens, mas não é uma bonus, se você põe isso, ela não importa, você tem o que é o que é a polícia de polícia de polícia. Então você vai ter uma bolícia de polícia de polícia de polícia de polícia. O que é? R$100. Todos devem ter cinco cartões. R$100. 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 Você está ganando o casino, você tem 10%, e você tem o insurrão. Então, é R$115, então você tem R$15, e você tem R$100. E aí você tem R$100. E aí você tem o R$100. R$100. E aí você tem R$100. E aí você tem R$100, e você tem R$100, e você tem R$100. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho